Para agilizar e conduzir os trabalhos, foi formada uma comissão representada por diversos órgãos do governo e da sociedade civil. Segundo o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, desde 2013, uma série de sugestões vem sendo recolhidas em vários eventos pelo Estado. Em paralelo, também é realizado um levantamento das ações que o Estado já desenvolve. Segundo Lídia Vargas Peixer, secretária executiva do Conselho Estadual, o que está faltando é um assessoramento técnico para reunir todas essas informações e a conclusão do documento. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente orienta o protagonismo infanto-juvenil no processo. Para isso, firma parcerias com organizações não governamentais para desenvolver encontros e oficinas nas escolas. Em Santa Catarina, o Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos promove ações em Trezitilhas, Joinville, Florianópolis, Biguassu e Blumenau. Durante a audiência pública, parte do resultado deste trabalho de levantamento foi apresentado e discutido durante a audiência. A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, participa do processo de formação do Plano Decenal de Direitos Humanos na área Infanto-Juvenil.